Olá tio Chico, boa noite, aqui é o Maxwell de Caraguatatuba. Oi Maxwell. Tio Chico, a gente sabe que a tendência é só aumentar o valor dos combustíveis. É. Você acha que a privatização e a abertura de concorrência para importar o petróleo, será que era um bom caminho para nós termos combustível acessível novamente? Sim e não. Ou não e sim. Vou dizer não e sim. Privatizar a Petrobras agora é o pior momento para privatizar qualquer empresa. Agora. Agora. Vamos privatizar. Não. Por quê? Agora que está tudo em caos, está tudo loucão, para quê? Para vender qualquer coisa? Não. Mesma coisa os correios. No caos, na crise, privatizar, vender tudo? Não. Não é assim, não. Agora. Se isso tivesse sido feito lá atrás, hoje a gente não estaria nessa situação. Nós teríamos mais competitividade. Então, hoje, privatizar. Eu sou contra privatizar agora a Petrobras. Agora. Agora. Tipo, vamos entregar. Negativo. Negativo. Agora não é o momento para vender nada. Por quê? A gente vai vender porque está tudo loucão. O diesel, hoje, foi anunciado que o diesel está mais caro do que a gasolina. Nunca isso aconteceu. E aí? Então, não é o momento para... Agora, com certeza, o monopólio existe e a gente está nessa zerda porque a gente não tem competitividade aqui. Ah, mas aquela refinaria de Landufo Alves, aqui na Bahia, vende o combustível mais caro do Brasil porque só tem uma aqui na região. Claro que os caras vão vender caro. Só tem uma. Se tivesse um monte de refinaria, ia ter mais concorrência. Galera, concorrência é saudável. Ah, mas tem o... Cartel como postos de combustíveis. É um outro assunto. Mas eu não vou deixar de apoiar a privatização porque tem cartel de combustível no posto de gasolina. Vocês se prejudicaram com a privatização das telecomunicações? Me diga aí um que se prejudicou. Quer dizer, só quem tinha linha telefônica na época, que se lascou, perdeu. Quem tinha uma linha telefônica no valor teórico de uma casa ou um carro, perdeu tudo. Essa galera que se beneficiava da privatização. Mas as pessoas que não tinham acesso à telefonia, hoje você nem imaginaria internet se não tivesse sido privatizado e houvesse concorrência. A gente sabe o que é concorrência quando você está tendo um péssimo serviço de telefonia celular e a outra empresa fala assim, ó, eu te dou... Quanto é que você tem hoje no plano? Ah, eu tenho um plano de 1 giga. Não, eu te dou 6. Eu te dou 6 e você vai pagar metade do que você paga hoje. Isso aconteceu comigo, galera. Aconteceu comigo. Saí da outra. Tchau. Tchau. Ah, mas o serviço é ruim? Tem a Anatel. Tem que ficar brigando. Mas que a concorrência é saudável? É isso. Acontece concorrência quando você tem privatização. Mas nesse momento, privatizar a Petrobras, eu não quero nem... nem apoio isso, mesmo sendo um social liberal. Eu não apoio a privatização da Petrobras agora. Quer dizer que agora, porque parece que é tudo orquestrado, né? Para exatamente quebrar a parada e vender a preço de banana. Porque tem gente interessada nisso aí. Não, não é o momento. Não é o momento. Agora, isso deveria ter sido feito lá atrás. Para a gente não ter esse quiprocó todo que a gente está passando. O Brasil não tem autossuficiência porque não foi investido nisso. Então, que use hoje o poder regulatório da Petrobras para poder manter o valor social do combustível. Que se use isso. Não é estatal? Não é majoritária? Que sangue. Que sangue. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto